Olá, meu povo lindo do Taro Express, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Sou Martina Lushakov e trago o recado da espiritualidade aqui. Na verdade, aqui eu diria que é algo que está para bater na sua porta, tá? Então, aqui você vai ter três montinhos, o primeiro do Búzio, o segundo aqui da borboleta azul e o terceiro aqui da concha. Hoje, no decorrer das leituras, eu vou falar nomes, sobrenomes, números e isso, o que eu vou falar não é para pessoas específicas, às vezes é para apenas confirmações, às vezes você tem dúvida se aquela leitura é para você ou para alguém que está na sua energia, eu falo um nome e aí você tem aquela confirmação. Eu falo números também, às vezes é idade, data de nascimento, ano ou alguma coisa assim, tá? Eu quero convidar vocês aqui, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, deixe seu like, seja membro do canal, tem várias opções aí para você ser membro. Inclusive, tem uma opção aí que você pode participar das mesas radiônicas coletivas todo mês, né? Tem uma categoria de membro. Então, vale realmente muito a pena, né? Basta apenas você querer e apertar o botão do membro aí e escolher o que tipo de membro você quer ser, tá? Eu quero chamar todos vocês aqui, até você que nunca participou comigo, nunca escreveu nos meus comentários, vamos tomar posse hoje da luz divina, todo mundo. Muito importante trazer a luz para a sua vida, a luz aqui para os seus caminhos, porque quando a gente toma posse da luz divina, a luz ela começa a nos pertencer e a gente começa a pertencer à luz. Nossos caminhos passam a ser iluminados, a gente tem mais força para dizer não, a gente tem mais força para combater o inimigo, a gente se fortalece e o inimigo enfraquece, tá? Porque a gente vai deixando de ter medo, onde a luz, a gente tem medo no quê? Na escuridão, porque a gente não vê, não enxerga, né? Então, quando a luz, o medo ele vai embora, então a gente enfraquece o inimigo. Então, tome posse da luz divina, tome posse da abundância infinita na sua vida, da abundância financeira, tudo aí que você realmente precisa aí, para você vai tomando posse aqui. Também, no outro decreto, eu sou sortuda e o universo me surpreende, coloque nos comentários isso com vontade, afirme para você com vontade, mentalizando, falando, escrevendo, que a sorte está do seu lado. Nunca fale que você é uma pessoa de má sorte ou de azar, nunca, 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 tá? Também, no outro decreto, eu sou imã da prosperidade, eu sou imã do dinheiro, eu sou imã da saúde, coloque ele três vezes aí nos comentários, e mentalize, fale todo o tempo isso, que você é o inimigo, porque a gente atrai no mundo espiritual o que é, que tem frequência semelhante, tá? Não é aquela máxima dos opostos que se atrai, não. Então, entenda isso. Eu quero falar aqui para você e com você, que está aqui comigo, que a nossa limpeza vai ser dia 8 do 8, R$57,00, vai ser com sete arcanjos, porque o mês de agosto é um mês pesado, eu escolhi essa mesa de propósito, para a gente trabalhar com sete forças angelicais, arcanjelicais, tá? Inclusive, Miguel, Uriel, Rafael, Zadquiel, entre outros, vai ter acendimento de vela, e vou invocar também os arcanjos na mesa. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer nesse dia 8 do 8, que está agendado aí para esse tipo de evento, tá? Mas no dia 7 de agosto, nós temos o quê? Nosso ritual coletivo, né? Que é a oferenda coletiva aqui de seu eixo do ouro, não entende? Então, esse ritual aqui é para quem quer trazer energia de prosperidade para a sua vida. E quem não pode pagar a oferenda individual, né? Porque a maioria das pessoas que podem pagar a individual, elas fazem, tá? Elas não deixam... Elas marcam comigo, o link está abaixo aí, porque elas não deixam a vida, sim, financeira, o Deus dará. A Martinoca não posso, porque realmente o mais caro é bem mais caro, sim. Faça a coletiva, mas não deixe de fazer, tá? Não deixe realmente de fazer. Então, bora começar aqui? Precisamos começar a trabalhar aqui, vamos trabalhar com o Búzio. Vamos ver o que está para bater aí na tua porta. O que a espiritualidade quer falar aqui? Vamos ver o que está para chegar aqui na tua porta, né? A gente abriu já com o Imperador, com o julgamento, dois arcãos maiores, e nós temos aqui o cinco de espadas, nós temos aqui a torre, temos aqui outros cinco, ah, não, aqui é a carta do Papa, e nós temos a carta aqui do Carpe, a carta aqui do caminho, nesse tarot aqui. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que é que nós temos aqui. Antes, já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, e quem puder compartilhar, compartilha, tá? Meus dados estão aí abaixo, na descrição do vídeo, e depois vai lá, dá uma olhadinha, e agora aqui. Aqui eu vejo a, uma figura aqui, tá? Uma figura que exerce sobre você um certo tipo de, vamos dizer assim, de controle, poder, pega no seu pé, humilha, essa pessoa aqui, a torre vai chegar para ele. E pode ter certeza aqui. É como se ela tivesse, sabe quando ela vai ter aqui, o que ela merece? Ela vai ter que passar por tudo que ela fez as outras pessoas passarem. Uma questão karmática aqui, talvez, que agora chega a hora do pagamento. A conta chega para essa pessoa. Essa pessoa aqui tem uma energia yang, uma energia masculina, não quer dizer que seja do sexo masculino, tá? E também não tocando orientação sexual, tocando a energia dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vai provar do, das próprias ações que ela já teve em relação a você e as outras pessoas. aqui eu vejo alguém voltando para a sua vida, pode ser um professor, um médico, um pai de santo, uma de santo, vamos dizer assim, um guru, ou uma guru, né? Alguém que realmente tem importância na sua vida, mas de alguma forma ela saiu. Não é advogado não, tá? Pessoas ligadas a terapias, pessoas ligadas a curas, pessoas ligadas a direcionamento para você ser professor aqui também. E vai ser muito importante esse retorno desta pessoa à sua vida. Mas pode ser ao contrário também. Se você é um profissional de saúde, se você é um terapeuta, se você é um professor, se você é um guru, vamos dizer assim, mãe de santo, pai de santo, aqui eu vejo você voltando, retornando para um local ou para a vida de alguém. Tá? Muito importante aqui. Aqui fala sobre suas escolhas, seus caminhos, o carro que mostra que as suas escolhas determinarão o seu futuro. Tá? Então aqui tem pessoas aqui que estão me assistindo que sabem que estão fazendo escolhas que não são bacanas, que não são legais, que talvez não esteja havendo a consequência disso agora, mas lá no futuro essa consequência vai chegar. Ou pode afetar a vida de outras pessoas que nem uma efeito borboleta. Tá? Então abra seu olho aqui em relação a isso. Abra muito, muito, muito seu olho aqui. Não acho não que eu não sou eu. Quem está agindo assim é minha filha, meu filho. Então abra o olho de seu filho e sua filha. Que certas atitudes não vale a pena. Que o que é certo é o certo na paz ou na guerra. E vale a pena a gente fazer o certo. Vale a pena a gente ser posturado e calmo. Tá? É difícil, é pra caralho. É muito difícil, mas a gente tem que se se educar nesse sentido. Tá? Vamos aqui. E aqui, quero lembrar vocês aqui da operanda coletiva Seu Exito do Ouro. As vagas estão terminando. Eu já estou colocando os nomes todos nos papéis. Porque são muitos, são muitos participantes. Então vamos aqui. O link está aí abaixo, o valor é 77, vai ser dia 7 de agosto. O carro de novo aqui, ó. Temos duas vezes o carro aqui. O eremita, a justiça. Vou chegar mais pra cima porque eu quero mais informações. O eremita. Prontinho. No fundo aqui, eu tenho o 9 de paus. Vamos aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu vejo aqui você se afastando de alguém realmente aqui. Talvez alguém que seja parceiro até que você tenha uma ligação muito próxima ou íntima. Pode estar aqui na energia desse imperador aqui, pode. Tá? Então é uma coisa inevitável. é algo que é inevitável, sabe? Porque já está avançando isso. E parece que você já sabe que isso vai acontecer. Sabe? Inevitável mesmo aqui. Agora a pessoa vai se assustar, viu? A pessoa vai se assustar com o seu comportamento, com o seu distanciamento ou com o seu enquadramento. Talvez você enquadre a pessoa. A pessoa já te enquadrou tanto, já te humilhou tanto. Já fez acontecer com você e você vai, ó, vai revidar. Tá? Evidar aqui. Olha, aqui alguns... Eu tô vendo aqui algumas pessoas se separando aqui. Ou saindo de um trabalho aqui pra carreira solo, pra... Largando uma parceria assim, ou então largando um trabalho ou separando. É tipo assim, eu quero agora minha independência. Eu quero me libertar disso. Independência também, que pode ser financeira. Eu quero ser dono, dona do meu próprio nariz. não quero mais receber ordem de ninguém. Ou se você tem uma sociedade com alguém aqui, eu vejo que... Tanto pode você ser quando a outra pessoa a vontade de... de se separar. Mas eu vejo aqui que você estando sozinho no negócio, você prosperará muito mais. Eu vejo a felicidade aqui, tá? Com essa atitude aqui. Eu vejo felicidade. Pra maioria aqui, tem a ver com relação romântica, ou com uma amizade forte, ou com trabalho, com familiar. De repente, você mora com um familiar, você fala assim, não, agora eu quero morar só, quero ser independente. Né? Então, eu tô vendo assim. Aqui nós temos três arcanos maiores. Olha só aqui, a justiça, o arofante e o louco. Então. Aqui eu vejo um guia, um mentor espiritual aqui, tá? Eu vejo tipo um aconselhamento pra você, pra você... Essa pessoa, ela vai falar pra você e você vai entender o que ela quer falar. pode ser um guia, um mentor espiritual, pode ser um médico, né? Pode ser um médico de almas, pode ser um terapeuta. Vai falar pra você que você precisa viver uma vida leve ou mais saudável aqui. O mais saudável aqui, tá? Você precisa deixar de se preocupar com as pessoas ou com a opinião alheia. Você precisa viver o que você tem que viver. Tá? Então, essa pessoa aqui, ela vai falar pra você e você vai ouvir o que essa pessoa vai falar. Não é pessoa de internet, não. É só se você já faz consultas com essa pessoa o tempo todo. Não é assim que você vê vídeos da pessoa, não. Você tem que ter uma relação aqui com essa pessoa. Tá? Você tem a relação aqui com essa pessoa aqui. Vamos pegar aqui o baralho cigano e o baralho da vovó cigana. quem faz comigo o curso do baralho cigano ganha de graça a limpeza agora dos sete arcanjos que vai ser dia oito do oito. Viu? Então, mas não só isso, né? Não só isso. Quem faz o curso de baralho cigano comigo ganha outras coisas de graça também como o próprio curso da vovó cigana. Tá? Do baralho da vovó cigana. E esse e-book aqui de simpatias. 21 maneiras de reconquistar seu amor. Também. Então, tudo isso por 97 reais. É 247, mas na promo tá 97. Mas você não quer isso? Só quer se inscrever na limpeza? 57. Tá? Então, vamos aqui. O link tá abaixo, gente. Não vacila, não. Faz suas limpezas. O curso de baralho cigano também no terceiro módulo. Eu ensino você a trabalhar, fazer os atendimentos online. Parar de depender de dinheiro de pai e mãe, sei lá de quem. Né? Vejo aqui. uma grande oportunidade pra muita gente. Vamos aqui que eu vou contar mais coisas aqui o que tá por chegar aqui na sua vida. E eu vou pegar o baralho da vovó cigana aqui só para botar do lado das linhas aqui, tá? Então, deixa o seu like já pra mim. Já se inscreva no canal. Vou falar alguns nomes aqui agora. Jéssica. Temos também Antônia, Luzia. Temos pessoas com nome feminino com a letra P, inicial P. Se tiver nome composto, o primeiro é P. Tá? Tô vendo aqui nomes masculinos. Tô vendo Francisco ou Chico. Tá? Francisco ou Chico. Tô vendo Sandro ou Alessandro. Tô vendo equivalência aqui, sabe? Também tô vendo aqui André. Sobrenomes. Vou dizer, tá, gente? Sena. Santos e Anjos. Tá muito forte aqui. Então, são apenas sinais, tá? Sinais. Vamos lá que eu vou dizer pra você aqui o que eu tenho. Olha só. Olha, olha, olha só o que eu tenho aqui. Vocês vão... Tem uma atividade que vocês vão fazer. Uma atividade profissional que vocês vão fazer sozinhos aí, tá? Não tem parceria. Pode ser até que seja um segundo plano. Um segundo... Um segundo... Uma segunda fonte de renda. Mas aqui eu vejo vocês sozinhos. Tá? E essa atividade aqui pode ter a ver com comunicação ou com o que você fala ou... Pode ser vendas, né? Mas vai dar bastante dinheiro aqui. Que é interessante. Vai dar realmente bastante dinheiro. Aqui fala pra você abrir seu olho bem grandão. Daquele bem grandão aqui. Porque tem uma mulher que frequenta aqui tua casa, tá? Tá? Essa mulher não vale um tostão furado. Ela tem mentido pra você ou ela está... Ela é muito invejosa. Cuidado aí você que sua casa está quebrando as coisas. Ou tendo um desentendimento em casa. Essa mulher que frequenta aí. Tá? Não sei que mulher é essa não. Pode ser sangue do seu sangue. Pode ser agregado, empregado. Pode ser o que for aqui. Ou amiga. Mas ela tá trazendo energias negativas aqui. aqui fala que você tá tendo uma proteção extra espiritual quando sai de casa. Principalmente nas questões do trabalho. Então aqui, se der alguma coisa errada no seu trabalho, lembre de uma coisa, livramento, tá? Não é... Não... Se coloque na posição de azarado, de azarada, de coitadinho, coitadinho, nem de vítima. Aqui é livramento espiritual. O que ocorrer no seu trabalho. Ok? Então pode ficar aqui... É... Ou então até se um trabalho não der certo. Às vezes você tá vendo um trabalho não deu certo. Proteção espiritual aqui. Ok? Aqui agora você vai conseguir começar a enxergar as pessoas que são cobras curadoras ou cobras venenosas na sua vida. Porque a cobra ela tanto representa o processo de cura e transformação quanto ela quer dizer mostra falsidade, veneno, coisas negativas. Então hoje talvez você não esteja conseguindo enxergar isso. Mas você vai conseguir enxergar quem é de boa na tua vida e quem não é. Parece que antes você não conseguia. Gente, olha tem aqui ó a sua vida profissional aqui melhorando muito. Alguns vão ter promoção mas também pode ser que a sua vida vai começar a andar pra frente quando você sentar na sua própria cadeira. Aqui fala assim tenha paciência para os acontecimentos da vida. Tá? o que eu percebo aqui é que a sua própria cadeira é a cadeira de cheque é a cadeira de dono dona é a cadeira de quem pode mandar tá? De quem pode mandar se você foi mandado por muito tempo por alguém vai chegar a sua vez de mandar também. Pode ser isso aqui também. Tá? Então preste atenção nisso aqui. É isso. Gratidão. Seja membro aqui do canal. Faça agora a sua inscrição na oferenda seu eixo do ouro pra gente ter uma vida massa transformada uma vida onde tem uma energia de prosperidade tem que fazer rituais. E esse é o ritual coletivo com seu eixo do ouro um eixo que a gente cultua em casa um eixo que a oferenda não vai sangue. Tá? Então vale muito a pena aqui. Eu quero aqui agradecer a todos vocês pelo like agradecer pela inscrição até se você não deu você deve ter seus motivos Deus abençoe a vida de todos todas também não importa mas é um agradecimento especial para quem deu né? Para quem para quem soma então um agradecimento especial que Deus abençoe a vida de todos aqui. Se você quiser ver outro motivo veja escolha outro montinho para outra pessoa também e seu eixo do ouro seu eixo do ouro que transformou a minha vida então minha vida é abençoada é próspera eu não posso mentir não posso mentir é próspera e tem já uns 12 anos que é assim não é assim não é próspera porque eu entrei para o YouTube não não minha vida de 12 anos para cá eu estou no YouTube desde 2018 tá? a minha vida na verdade sempre foi próspera só que eu tive um fundo de poço há 13 anos atrás mais ou menos então de 12 anos para cá a minha vida continua muito boa muito bem obrigada né? porque eu tenho um lastro espiritual um lastro tem quem cuida da minha vida financeira agora você que escolheu a bomboletinha azul cadê? essa é para você então é isso gente seja membro do canal passa a oferenda participando do ritual que vai ser dia 7 agora de agosto as vagas são limitadas e se proteja proteja que o mês de agosto é punk 7 arcanjos a mesa radiônica colativa tem link abaixo também então bora aqui bora aqui ver o que a espiritualidade quer conversar com você isso aqui vamos aqui 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 mais uma por favor então abra seu olho com tudo eita lasqueira abra seu olho lembrei aqui olha o olhão aqui abra seu olho com tudo que eu vou falar aqui para você não seja vamos dizer assim não seja ingênuo ingênua em relação às coisas que eu estou falando aqui para você chega de ingenuidade aqui engraçado que aqui está parece que estou topando com pessoas realmente ingênuas bem ingênua mesmo quero falar alguns nomes aqui mas não sei não sei agora não é hora de falar agora não é hora de falar eu vou falar aqui eu tenho aqui um 10 de ouros e tenho a carta do louco uau rapaz diz aqui se você tomar um novo caminho na sua vida fizer uma nova rota mudar de comportamento buscando os novos começos novas trajetórias novas estradas se você está buscando aqui o novo eu vejo aqui que esse novo vai lhe trazer uma satisfação pessoal e financeira muito grande sabe vai ser a melhor tacada da tua vida sabe quando você dá aqui uma tacada e bola na caçapa é isso aqui bola na caçapa aqui pois então gente pois então aqui estou vendo isso mas aqui o que você vem fazendo desde antes vem fazendo velhos estando com mesmos comportamentos não vejo esse 10 de ouros tá eu vejo 10 de ouros só com uma atitude diferente uma atitude nova aqui gente vou falar já os sobrenomes antes mesmo de falar os nomes eu quero Carvalho Rodrigues Ferreira Almeida e Oliveira tá é o que eu sempre falo quando eu falo assim em relação a oferenda seu ancho do ouro o ritual que a gente vai fazer dia 7 se você não tem uma atitude diferente seu resultado vai ser igual então você precisa ter atitude diferente em relação a sua vida financeira para que o seu resultado seja diferente né vamos ver aqui vou falando nomes agora esperem é eu tenho 6 de ouros aqui e eu tenho 1 página de ouros olha nessa situação aqui em outra situação poderia dizer outra coisa mas com esse oráculo aqui eu vejo que você agora está preparado preparado para receber isso Beatriz Letícia Camila Maria você agora você agora está preparado preparado para receber né então as coisas vão chegar até você porque talvez você não tivesse preparado energeticamente ou mentalmente ou até emocionalmente aqui também eu vejo aqui você mais focado focado aqui nos seus objetivos buscando propósitos de vida deixando para trás assim o que não tem mais importância na sua vida eu vejo você muito focado focado aqui tá Tiago Marcos Pedro João e Felipe esses nomes são apenas para confirmações não quer dizer que só são para essas pessoas tá aqui eu tô vendo aqui em relação a profissão e trabalho eu vejo que você vai fazer uma escolha quem tem dois trabalhos vai ter que ficar com quem tem três vai ter que ficar com dois ou com um eu tô vendo aqui que talvez algumas pessoas aqui precisem de mais ajuda no trabalho eu gosto de trabalhar sozinho sozinha não vai ter que ter aqui um auxiliar um assistente um estagiário aqui tá tô vendo aqui algumas mudanças na vida profissional até quem é aposentado aposentada aqui né Maria aqui eu vejo você querendo botar uma ajudante ou seja nas suas atividades domésticas ou para um próximo trabalho para um trabalho novo porque se você bota alguém para te ajudar nas atividades domésticas sobra tempo para você trabalhar em outra coisa né mas também para outras pessoas não você só vai contratar alguém para te ajudar ali que pode ser parente não importa tá eu tô vendo aqui muita prosperidade aqui olha benza Deus coloque nos comentários eu tomo posse dessa prosperidade que chega na minha vida benza Deus aqui benza Deus abra seus olhos aqui porque vi uma energia muito poderosa aqui porque agora olha aqui olha essa figura aqui você está aberto aberta para receber tá vamos aqui vamos ver aqui o que nós temos aqui eu guardo esse baralho aqui que eu tô manipulando aqui para saber de onde você está me vendo que cidade estado país me conta aí me dá um alô aí vamos aqui abrimos com oito de copas um nove eu tenho aqui um as de copas um página de copas muita casa de copas sete de espadas cavaleiro de copa cinco de paus e cavaleiro de ouros beleza 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 olha aqui tá pedindo um salmo algumas pessoas aqui precisam parar de beber algumas pessoas aqui estão se auto sabotando ou estão bebendo demais da conta salmo trinta e sete aqui e salmo vinte e um tá de preferência leu o salmo por vinte e um dias programem no seu celular ah Martinoca não sou eu é meu marido é pai é mãe é minha mulher é meu filho minha filha então faça por ele faça por ela aqui tá porque bebida é uma desgrama bebida em excesso né gente bebê socialmente não vamos aqui eu tenho um oito de copas aqui bom olha aqui muitos de vocês aqui vocês sabem aqui que vocês vão vocês já sentem aí que você vai entrar num período novo em relação a sua vida amorosa e é verdade mas aqui eu vejo muitos de vocês ainda conectados a alguém que já te fez muito mal mas é difícil desconectar né gente é difícil por mais que a pessoa tenha feito mal sempre tem sonhos pesadelos e tudo leva a uma referência uma música um cheiro a pessoa porque ninguém vive só de momentos maus né tem momentos bons também só que as vezes os maus superam os bons e aí o caldo entorna a coisa já não fica boa nem legal nem massa nem nada então aqui muitos de vocês ainda estavam presos a energia de alguém e eu vejo você se desprendendo aqui tem o mar de copas e o cavaleiro de copas porque alguém chega pra você e vai dizer assim olha eu gosto de você tenho intenção de namorar você casar com você alguma coisa nesse sentido aqui tá e isso aqui vai fazer uma grande diferença na sua vida porque carai agora que eu tô pensando sabe quando as coisas começam a dar tudo certo pra você vestir azul minha sorte então mudou tipo assim sabe tudo começando a dar certo aqui pra você tome posse tome posse aqui porque a gente já viu vida financeira e a gente tá vendo aqui a vida amorosa então tome posse e é orar e vigiar tá a gente vigia como minha gente a gente vigia como fazendo também as nossas proteções tá é porque a gente faz as nossas orações e a gente vigia sempre fazendo nossas vamos dizer assim as limpezas os banhos aqui tá dizendo pra você tomar um banho viu tem um banho aqui pra você banho de canela em pau três pau de canela é morno esse banho você pode ferver até tá é uma peça dourada que pode ser de ouro ou de uma dessas romané ou essas coisas assim banhado sabe e também folhas de louro aí depois que ferver bastante deixa amornar bem pra ficar quase frio aí pra você poder tomar o banho se toma o seu banho normal e toma esse banho aqui do pescoço pra baixo acende uma vela branca e fale que essa essa prosperidade que chega na sua vida que ela fique que ela permaneça que ela permaneça que o resto pode jogar no lixo mesmo dentro de um saquinho você não joga agora não a peça de ouro ou a peça de coisa você pode usar normalmente né ou a peça dourada você pode usar normalmente agora as canelas e os louros bota no saquinho não joga à toa dentro do lixo não aqui tem uma tem uma fluidez financeira aqui com esse nove de ouros aqui sabe tem uma fluidez financeira aqui mas o interessante é que você não vai agradar todo mundo mas você vai agradar você vai desagradar principalmente a rivais e concorrentes se você tiver rivais ou concorrentes você vai desagradar com a zorra aqui o que é que eu vejo você vencendo a concorrência aqui rapaz quem faz com amor você vai fazer com amor aqui eu vejo você seu coração é lindo velho seu coração aqui é lindo poucas pessoas tem um coração tão lindo assim quanto de você aqui quanto de vocês aqui por isso que começou falando assim muito cuidado com a ingenuidade né não é isso o que é que eu tenho aqui olha tudo que tinha que acontecer pra você aconteceu certas atitudes que você tomou você tinha que tomar então não se culpe não tem remorso não olhe pra trás com nenhum pesar tá porque só você sabe o que você passou pra tomar tal atitude entende e aqui a espiritualidade diz assim foque no seu objetivo foque no que você quer não fique chorando pitangas ou as vezes com aquele sentimento de culpa ou de se fosse diferente ou nada parou por aí tá parou por aí vou pegar aqui o baralho cigano tá vamos ver aqui o que o baralho cigano quer contar pra você tem orgulho de você tem orgulho das atitudes que você teve porque você se você soubesse onde você vai chegar você nem pensava nisso o sentimento de culpa essas coisas tá lembre muitos aqui se culpam por não ter sido uma boa mãe um bom pai você foi sim cada um no momento certo dá o que pode né dá o que pode muitos trabalharam muito deixaram os filhos vamos dizer assim creche escola com pessoas tomando conta mas foi o melhor que você podia fazer naquele momento porque você tinha que buscar o pão de cada dia né então eu só tô dando um exemplo aqui então muita coisa aqui você fez porque tinha que ter feito então não se culpa de jeito nenhum gente falando aqui no no baralho cigano eu tô aqui com o baralho cigano e tô aqui com o baralho da vovó cigana quem se inscreve no meu curso de baralho cigano ganha o curso pra jogar este baralho aqui da vovó cigana ainda mais que é melhor o que é melhor você ganha a limpeza dos sete arcanjos tá ganha a limpeza dos sete arcanjos e ainda ganha o ebook o ebook de simpatias é 21 maneiras de reconquistar seu amor então ganha esse ebook de simpatias e o curso do baralho da vovó cigana e a limpeza como eu já devia falar né então vamos ver aqui gente é dinheiro que chega pra você você tem um trabalho novo edificante nome edificante tem um trabalho novo tem um novo dinheiro edificante aqui pra você sabe aquele dinheiro que chegam que é pra abençoado né é um dinheiro abençoado que chega na sua vida edificante aqui é acabaram suas lutas aqui tá acabaram suas lutas aqui estão acabando porque muita coisa ele tá acontecendo no plano espiritual você não tá vendo mas eu tô tá bom aqui tem gente que frequenta tua casa olha a desgrameira e tá com maldade com você aí ou com alguém na sua casa então preste atenção aí fecha a porta comece a dizer não é alguém assim que tem intimidade com você tá pode ser de família pode ser amizade essa pessoa tem intimidade essa pessoa não vale um tostão furado tá e é assim ela ou está se dirigindo pra sua casa ou ela frequenta a sua casa ela frequenta a sua casa aqui tá ela entra e sai tipo assim ela entra e sai da sua casa ou sabe se ela entra e sai ela pode morar lá também tá mentirosa nossa tá lhe escondendo coisa pode ser coisa de droga roubo eita pau eita lasqueira pode tá roubando você pode tá metido com roubos externos e você não tá sabendo e fica ali dando vario das pessoas que que pode te colocar numa situação difícil tá então abra seu olho aí aproveita e já deixa meu like aí né vamos ver aqui sorte chegando pra você ó sorte sorte até em jogos sorte até em jogos provas de concursos sorte porque a sua sorte agora virou olha a abertura aqui ó tome posse tome posse de essa sorte que chega na tua vida lembra eu sou sortuda e o universo me surpreende vamos botar aí também tá menino vamos aí botar então aqui olha falando sobre esta pessoa e ela frequenta a tua casa e se dá com os seus ou pode ser até que esteja dentro da sua casa e durma com você sob o mesmo teto aqui fala pra você jogar duro com essa pessoa é duro que você vai jogar é não e vai enquadrar essa pessoa aqui porque ela precisa bater asa aqui e sair e sair porque essa pessoa não vale o que eu estou curando agora você tem intimidade com essa pessoa aqui tá você tem intimidade sim eu não vou mentir você tem intimidade gente vida abençoada pra vocês gratidão aproveite aí faça a ferenda seu oixo do ouro participe do ritual sabe seu oixo do ouro é maravilhoso maravilhoso mudou minha vida há 13 anos atrás então pra você assim que está com vida enrolada financeira bora por isso que eu coloco o valor de 77 reais que é um valor simbólico pra muita gente participar paga de várias vezes porque eu sei que nem todo mundo pode pagar a oferenda individual quem puder faça porque vai vai abrir muitos seus caminhos tá então bora para o terceiro e último montinho mas não menos importante então gratidão a você pelo like gratidão compartilhe me apresente a três amigos seus ou a seus grupos aí whatsapp facebook olha essa é martinoca martinoca da bahia né é isso aí pois então vamos lá vamos aqui vamos agora para quem escolheu a concha abra seu olho abra seu olho que algumas coisas estão por vir na sua vida os nomes que eu falar apenas são sugestões para que você possa ter confirmações sobre nomes também tá mas preste atenção se eu falar em em banhos alguma coisa eu faço faça não deixe de fazer não porque aqui eu não estou só não hein as minhas vivências são médiunicas me apresente me apresente seus melhores amigos compartilhe esse vídeo fala assim essa é martinoca martinoca da bahia vamos aqui vamos aqui opa esses dois aqui juntinhos vamos aqui que eu vou contar isso para vocês só vou tomar um cafezinho gente olha para isso o cafezinho esfriou mas eu amo café fortão assim desse jeito bom a primeira mensagem aqui ela é muito importante fala assim muitos de vocês estão aguardando por algo por alguém aguardando tempo bom aguardando alguma coisa ter dinheiro para eu estou vendo que vocês aguardando tá aqui a espiritualidade fala assim não aguarde você precisa agir esse cavaleiro de espadas aqui tá em contraponto ou quatro de 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 ouros aqui é como se você tivesse assim eu estou na situação meio que favorável então quando ficar melhor quando tiver tempo bom eu faço isso então aqui sai da sua zona de conforto e eu não quero que seja mal interpretado essa zona de conforto porque algumas pessoas vão falar assim porra Martina eu tô tô ralando pra carai tô tô mal pra zorra e você vai dizer que eu tô na zona de conforto gente quando eu falo aqui essa zona de conforto é tipo assim você está numa situação e você fala assim bom eu vou aguardar melhorar pra fazer tal coisa eu vou aguardar sabe pra casar ou pra ter um filho ou pra aqui fala assim não faz do jeito que você tem que der pra montar um negócio aqui fala vá dê o primeiro passo avante avante além não é que nem o Buzz Lightyear eu amo o Buzz Lightyear né porque eu acho eu acho o Buzz Lightyear ele tem uma vibração muito legal né ele tem uma vibração ele é positivo né ele tá assim sorrindo aquela cara assim avante além então aqui eu vejo isso então abra seus olhos dê o primeiro passo avante tá aqui eu vejo assim o que você faz um dia ou um pouquinho ou você faz com consistência ou você faz mesmo em condições desfavoráveis mas faz não é você fazer uma coisa e largar pra lá então eu tô falando de estudar né eu tô falando de um negócio eu tô falando de uma dieta aqui diz que você vai conseguir eu vejo você feliz aqui com o resultado eu vejo você livre do que te incomodava tá vejo realmente livre do que incomoda aqui nós temos três arcanos maiores então o que que eu vejo aqui eu vejo aqui que tem um determinado caminho que você faz você não fará mais tá pode ser o caminho da escola o caminho da sua residência o caminho do trabalho você não fará mais aqui tem outros planos pra você você fará outro caminho porque pode ter um outro trabalho uma outra escola uma outra casa aqui não é você sair do seu caminho pra ficar desesperado desesperada não aqui você sai do caminho já para um outro caminho e um caminho que é de expansão um caminho abençoado um caminho próspero ou tome posse um caminho de sucesso acima de tudo tá é como se a espiritual pedisse aqui pra você abre seus olhos e falasse embora vamos a atitude aqui você sabe que seu caminho está errado que isso aqui não vale trazer frutos ou não é benéfico pra você quando você resolve sair disso aqui chega aqui pra você sucesso expansão tá me dá feliz eu quero falar alguns sobrenomes Silva Pinheiro Peixeira e Gomes Nomes isso são pra confirmações tá Lívia Solange Raimunda Elizabeth e Dulce Jackson Carlos Washington Silvério Silvério Silvano Silvério pode ser dois eu vejo que agora assim a partir do momento olha o mal aqui que você toma uma atitude tá que você resolve montar no seu cavalo e vira um cavaleiro de copas aqui você vai fazer uma revolução na tua vida tá desculpa cheguei engasguei você vai fazer uma revolução na sua vida aqui porque você afastará de você olha como essa espada tá afastando essa nuvem aqui tá você afastará de você o que não serve para o seu progresso tá aqui mas a espiritualidade fala faça com tranquilidade olha com esse cavaleiro de copas aqui ele tá tranquilo não me viram embaixo do braço o que faz nem igual a mim né não tem desespero para tomar essa atitude mas que você vai se afastar você vai cortar da sua vida o que não faz mais sentido para você ou pessoas que não fazem mais sentido para você eu também vejo aqui você alguns de vocês refazendo a sua vida com ex e quando eu falo assim não é aquele embuste passa por ser porque algumas pessoas voltam para o mesmo problema né mas a maioria que não é eu vejo aqui uma oportunidade que você vai ter de ter uma conversa franca e de coração com a pessoa que já passou por sua vida para vocês começarem de novo começar de novo tá então faz assim se você repreende coloque aí nos comentários eu repreendo esse retorno tá agora se você não repreender você aceita é bom assim eu aceito e tomo posse desse retorno né com a ex ou com o ex ou você repreende ou você aceita cara eu também tô vendo aqui um lado sombrio teu bicho Maria talvez eu não esteja ainda com você mas talvez você fique com esse lado sombrio Martina vou pagar na mesma moeda tô vendo isso aqui tá vou pagar na mesma moeda daqui com esse ser de ouros aqui bom é você com seu karma que você vai gerar tá muito cuidado com isso porque a melhor coisa que existe na vida é a gente poder dormir de noite teu sabe é isso faça a sua limpeza hein com os sete arcanjos que vai ser dia oito do oito no dia do portal mês de agosto mês forte então pai e mãe inscreva os filhotes porque os filhos da gente andam em qualquer lugar e você sabe que a gente tem que cuidar dos nossos filhos e o anjo de guarda aceita tá olha o anjo de guarda vamos dizer assim se você quiser inscrever nesta mesa qualquer pessoa em qualquer mesa radiônica o anjo de guarda da outra pessoa pode não aceitar mas quando é filho da gente filha sendo você pai ou mãe que você contrata o anjo de guarda aceita tá então pode fazer sem medo o link tá abaixo a gente é pro seu filho pra sua filha pode ser criança também tá não tem problema tem problema nenhum aqui ser criança pra fazer mesa fazer limpeza tirar energias pesadas às vezes até de angústia às vezes são crianças angustiadas com muito medo noturno tá o ideal seria fazer uma mesa radiônica individual não podendo vai fazendo as coletivas vai e a cada coletiva que você faz vai ajustando uma coisa e vai lhe protegendo vai protegendo o filho ou a filha tá vamos aqui e a oferenda seu eixo do ouro quem ainda não se inscreveu se inscreva não deixe pra depois o nome vai dentro da oferenda a gente tem que transformar a nossa realidade não tá fazendo mal a ninguém só bem só bem a você mesmo martinoca eu te dou a oferenda eu posso inscrever qualquer pessoa qualquer não tem negócio de anjo de guarda aceitar ou não só na amizade única porque tem as questões carmáticas tá vamos aqui ele sai o médico o navio e a igreja alguém do passado aqui fala com você e vocês vão conversar sobre coisas que ficaram guardadas entaladas na garganta aqui essa pessoa tem uma energia masculina mas não necessariamente é um homem e como aqui eu tenho mais de copas você e essa pessoa aqui vocês vão iniciar muito possivelmente um relacionamento romântico ou voltar pode ser que tenha sido um amigo do passado você já era amigo e tal ia engatar um romance não engatou agora engata mas tem uma conversa aqui franca colocando o que tá entalado na garganta pra fora eu vejo você aqui angustiada angustiada com a situação de um parente ou de um amigo próximo que tá muito mal financeiramente e tira a onda aqui de que tá tudo bem ou seja carne seca carne seca tirando onda de filé mignon aqui e você vai ficar pé da vida aqui com essa pessoa eu vejo você pé da vida aqui com essa pessoa gente tá passando um banho aqui pra vocês tá um banho do que você tem em casa açúcar açúcar folha de louro umas três folhas de louro é banho morno açúcar folha de louro e orégano tá e orégano você vai coar depois de fazer esse banho vai tomar seu banho normal e vai tomar esse do do pescoço pra baixo e você vai fazer a oração de alguns salmos é o 67 127 ó o 67 o 127 e o salmo 1 tá eu vejo aqui alguns de vocês curando aqui sabe de que de espíritos obsessores olha a carta da cura aqui essa cobra aqui vem como cura que está chegando cura de espíritos obsessores esses espíritos obsessores podem ser por magia ou mesmo você atrai com seus pensamentos as suas formas de pensamento né ou com vícios mas eu vejo aqui se curando saindo de pé de você que bom né vejo aqui seus dias sendo mais alegres tendo sorte felicidade mudando as suas emoções porque quem está aqui vivendo angústia passará a não viver eu vejo as coisas melhorando realmente aqui pra você temos a carta do navio duas vezes aqui no baralho da vovó cigana e no baralho cigano esse baralho da vovó cigana é dor de graça pra quem se inscreve no curso de baralho cigano né e também dor de graça essa limpeza aqui viu pra quem se inscreve no curso de baralho cigano é a limpeza é 57 e o curso todo é 97 e se interessar o link tá abaixo porque é promo mesmo porque o curso mesmo é 247 eu prefiro ganhar menos e que as pessoas possam fazer entendeu possam ser beneficiadas vamos aqui esse médico com essa igreja eu vejo uma cura espiritual aqui alguns de vocês já foram pra algum centro de umbanda candomblé cardecista igreja evangélica católica alguma coisa aqui porque eu tô vendo aqui uma cura espiritual aqui feita por alguém tá com a intercessão de alguém alguém que acessa aqui a espiritualidade por você e a partir disso a sua vida muda então pode ser um trabalho espiritual pode ser limpeza espiritual ou pela internet ou ao vivo isso de qualquer jeito isso de qualquer jeito aqui mas sua vida muda ela tomou uma outra direção mas o médico tá aqui mostrando uma cura uma cura uma cura espiritual mas através de alguém alguém intervém ou seja alguém que faz o trabalho alguém esconjura alguém que faz o exorcismo tá ou o pai de santo mãe de santo guru terapeuta museolístico alguma coisa que tem na vida de alguns de vocês e a gente viu aqui que tem obsessor saindo graças a deus né graças a deus aqui vejo melhoras nossa essas três essas três voltinhas foram muito bons né merece like merece ser compartilhado se você puder me apresentar para seus três melhores amigos gratidão 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 e mande aí nos comentários aí o o que você achou da leitura se calhou com você ou se não calhou né se teve nome aí que calhou confirmou alguma coisa me dá esse feedback aí tá gente gente eu vou ficar por aqui deixa pra vocês um beijo um queijo um cheiro e uma cheia vocês fiquem com deus e não deixe de fazer e seja membro do canal aí também viu não deixe de fazer a sua inscrição no ritual o sancho do ouro nem a sua limpeza que é muito importante até a próxima e tchau tchau meu povo lindo